Seja bem-vindo ao canal Infotec. Mais uma vez, estou trazendo aqui para vocês o pack de mapas do CS 1.6. Dessa vez é a parte 6. Já lançamos 5 packs de mapas, 5 vídeos diferentes, e o link deles vai estar todos na descrição, também nos cards e no final do vídeo, beleza? Caso você queira efetuar o download de cada um deles. A parte 6, eu vou estar deixando nos comentários fixado o link direto para você fazer o download. Quando vocês clicaram no link, vocês vão ser redirecionados para essa página aqui. E aí, pessoal, vocês vão clicar nesse ícone de download aqui em cima, fazer o download. Vocês vão dar um clique. Aqui vocês vão clicar em fazer o download mesmo assim. E vão guardar o download do pack de mapas. É bem rápido. Compactado, ele só tem 50 MB. No caso aqui já baixou. Aí, pessoal, aqui na minha biblioteca do Windows em download está o pack de mapas do CS 1.6. Para você fazer a extração do arquivo, vocês vão clicar com o botão direito em cima e clicar em extrair aqui. Tem que ter um em RAR no seu computador instalado ou qualquer programa RAR. Após extrair, vamos abrir a pasta. E aqui temos mais 20 mapas. Em todos os packs de mapas que eu coloquei, tem 20 mapas em cada um deles, beleza, galera? Muitos variados mapas para vocês jogarem, que vocês vão gostar bastante. Se você tiver sugestão de novos mapas e não saiu nenhum pack desses aqui, deixe aqui nos comentários que eu vou estar montando um pack com a sua sugestão, ok? Aqui temos diversos mapas. Tem Ayaka, Colt, Desert, Simpsons, Hotel Lounge, Super Mario, Aeroporto, Assault Beta 3. Cara, tem muita coisa maneira aqui, ó. AS, Mario Kart. Pô, vocês vão gostar bastante, galera. AWP, City, CS Mario, CS Mario Kart, The Austria, The Chaves 3.0, entre muitas outras coisas aqui. Essa aqui, particularmente, eu gosto bastante, que é a Fai Sauna, que é aquela de arma no chão. É um mapa de sauna, muito bacana. Parece até F4 Day, mas de sauna. Muito maneiro. Aí tem essa aqui de faquinha também, beleza? Eu vou estar ensinando a vocês a como fazer a instalação. Eu sei que todos os packs que eu posto aqui no canal, eu ensino o tutorial. Mas é sempre bom estar ensinando em todos os vídeos, porque às vezes você vai ver um vídeo e não vai ver o outro. Então, eu vou estar explicando aqui para vocês. Eu vou estar minimizando aqui a tela e vou fechar o meu navegador também. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Beleza. Aqui está o meu CS 1.6. Eu vou clicar com o botão direito em cima do ícone dele e clicar em abrir o local do arquivo. Ok. Já abri a minha pasta do Constrike. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como instalar os mapas que têm mais arquivos. Como, por exemplo, esse The Austria aqui. Eu vou dar um clique aqui para poder abrir. Como vocês podem ver, eles têm vários arquivos aqui. GFX, mapas, models, POD, bot, sound, sprites. E tem os arquivos do mapa. Muito bem. Aqui na pasta do Constrike, vocês vão abrir a pasta C-Strike. É aqui que a gente coloca todas as pastas que estão dentro da pasta do pack de mapas. Bom, eu abri aqui a pasta The Austria. É só você selecionar tudo e estar arrastando para a pasta do CS 1.6. Para poder todos os arquivos do mapa já ir direto nas suas respectivas pastas. É válido ressaltar que quando você faz isso, não exclui a pasta anterior. Apenas adiciona o arquivo que você acabou de arrastar para cá. Como vocês podem ver, tem todas as pastas aqui direitinho. Ok? É bem simples, galera. Não tem muito mistério, não. Como, por exemplo, essa é de chaves aqui. Eu vou abrir. Aqui a de chaves, ela só tem os dois arquivos do mapa mesmo. Então, eu vou ter que abrir aqui a pasta do maps e vou estar arrastando para cá. Beleza? É desse jeito, sim. Porque tem pasta que só tem realmente a pasta do mapa. Mas tem pasta que tem diversas pastas. Então, é só você arrastar tudo para cá. Ficou claro isso aqui? Vou instalar só mais uma aqui para a gente poder fazer o teste. Vou colocar aqui a InSuper Mario. Aqui, eu tenho três pastas aqui. Eu vou selecionar tudo e arrastar para a pasta do CS 1.6. Agora, eu vou estar abrindo o CS 1.6 para poder a gente testar os mapas novos. Bom, pessoal. Eu escolhi a InSuper Mario para poder fazer o primeiro teste. Vou estar iniciando aqui. Bom, pessoal. Eu abaixei o volume aqui para poder falar uma coisa com vocês. Quando você carrega pela primeira vez o mapa, o CS vai fazer aquela análise do mapa para poder, tipo, baixar o mapa e carregar ele certinho no CS. No meu caso, ele foi muito rápido. Porque esse mapa aqui é bem leve. Então, carregou bem rápido. Mas tem mapas que demoram bastante. Vou estar saindo aqui e vou estar testando outro mapa. Bom, eu também instalei essa de chaves aqui 3. Então, eu vou estar abrindo. Espera carregar. Analisando os mapas. Aí, isso já está demorando mais um pouquinho. Beleza. Foi. Essa é a chaves 3.0. E esse foi o pack de mapas parte 6. Se você quiser uma continuação desse tipo de vídeo, deixe bastante seu like aqui e o seu comentário de novas sugestões de mapas. Te espero no próximo vídeo do canal Infotec. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho